E aqui tá o nosso absurdo de bom, então, primeiro, o que a gente tem de custo fixo hoje? Nada. Você vai ativar o mercado Shop, ele não tem absolutamente nenhum custo para ativar, ele não tem nenhum custo de mensalidade e nem de anuidade, beleza? Ponto 2, comissão de venda para os primeiros 30 dias, sendo que esses 30 dias, a ativação, ela tem que ocorrer em abril. Então, até dia 30 de abril, tem que ocorrer a ativação, tá bom? Ah, ativa dia 1º de maio. Parabéns, a gente vai trabalhar com você junto, mas a gente não tem essa ação disponível para 1º de maio. Então, a comissão, qual que é o valor do desconto que a gente tá oferecendo? De 100%. Então, o anúncio clássico, ele sai de 11 para 0 e o anúncio premium sai de 16 para 0. Não, Thaís, mas e vai cobrar o quê? Não, não vai cobrar nada. Não, mas e o custo da plataforma? É zero. Ah, e o custo do pagamento? É zero. E o custo? Não vai cobrar, tá? Realmente não vai cobrar. Então, é uma ação muito agressiva para vocês, eu acho que vale muito a pena, é o momento de vocês ativarem, é o momento de vocês focarem na loja de vocês. Quem já tem, vamos fazer uma migração, quem não tem, vamos ativar. Porque, assim, não pagar nada por um mês vendendo online é um presente. E depois, essa ação, ela vai até o dia 31 de julho, com uma segunda etapa. Então, essa é a primeira etapa da ação, essa é a segunda etapa. Então, a partir do 31º dia e aí até o dia 31 de julho, então vai depender que dia vocês ativaram. Para esse 31º dia, como começar a contar. Vocês vão ter um desconto na comissão do anúncio clássico de 73%, então ele vai de 11% para 3% e no anúncio premium de 50%. Então, ele vai de 16% para 8%. A única condição dessa ação que a gente está fazendo é que a ativação seja em abril. Acho que uma boa ação, né, Alê? Sim, sim. Free, né? É tudo free. Por isso que eu falava, vou deixar o e-mail aqui um minutinho para o pessoal até anotar, porque talvez a gente não consiga tirar todas as dúvidas, né, tem algumas coisas que são mais específicas. Aí pode mandar para esse e-mail, assessoria.mercadoshops.com.br e a gente depois tira todas as dúvidas de vocês.